Bem, vamos trazendo aqui as informações, eu falo com o Júlio César da Costa, ele que é advogado lá de Vaipurã e ele que é o presidente do Rotary Clube Integração, ali do município de Vaipurã. Ele vai trazer informações pra gente de um evento muito especial que vai ocorrer em Vaipurã e vai atrair a região e o mais importante ainda desse evento, o mais especial, é que sempre o Rotary tem fins de promover alguma boa ação com esses recursos que acaba arrecadando. Mas a gente vai falar com o pessoal do Rotary Clube Integração de Vaipurã, falo depois com o Celestino Júnior, que é governador assistente, mas primeiro eu falo com o Júlio César da Costa. Júlio, primeiramente, bom dia, é uma honra falar contigo. Bom dia, Berimbau. A honra é nossa, quero inicialmente agradecer você e a rádio pelo espaço cedido, sabe, nós sabemos o alcance do seu trabalho e ficamos muito agraciados porque você nos recebe e com isso vai divulgar o nosso trabalho. Como você disse aí, Berimbau, o Rotary Clube Vaipurã Integração, ele estará promovendo agora do dia 13 ao dia 17 de fevereiro a primeira Expo Flores de Vaipurã. É um evento que vai ser realizado aqui no Salão da Paróquia Santíssima Mãe de Deus em Vaipurã, próxima, que é a Univale, e vai ser uma exposição de flores, plantas ornamentais, mudas frutíferas, folhagem e árvores para sombras. Na verdade, como você também já adiantou, o trabalho do Rotary é um trabalho de filantropia. O Rotary, ele busca servir, né? E dentre inúmeros projetos que o Rotary faz, a gente tem alguns projetos que são projetos maiores. Um dos projetos maiores que é desenvolvido há muito tempo é a campanha que o Rotary tem da poliomielite para a erradicação dessa doença a nível mundial. Mas outros trabalhos também e que nos levou a fazer essa primeira Expo Flores aqui de Vaipurã é um trabalho que o Rotary tem de preservação do meio ambiente. Então, dentro deste contexto de preservação do meio ambiente, a gente entende que o plantio de árvores e o cultivo dessas espécies, ele ajuda na proteção do meio ambiente. Pensando nisso, nós vamos fazer essa exposição do dia 13 ao dia 17 aqui em Vaipurã e como você disse também, todos os recursos obtidos com isso, isso é um trabalho de voluntários, todos os recursos, eles vão aqui para entidades sociais do nosso município. Nesse específico, nós já fizemos uma parceria e nós vamos fazer a doação dos recursos para a APAC, que é a Associação de Proteção dos Apenados. É um projeto que iniciou, eu acho que há dois, três anos aqui em Vaipurã e que agora já virou realidade, que nós temos já essa estrutura toda formada e ali a gente observou e acompanhou, ali efetivamente nós temos ali forças para poder reeducar essas pessoas que o dia cometeram algum erro e que foram presas. Então, nós estamos tentando de certa forma ajudar e é isso que nós vamos fazer com esse projeto. Nós vamos doar esses valores. Parte do projeto, até porque a nossa organização, o Rotary, também desenvolve projetos a níveis, não só municipais, mas até níveis internacionais, então parte dos valores também nós doamos à Fundação Rotária, que depois é revertida em outros projetos. Então, todos os clubes de Rotary, quando faz algum evento, ele doa parte da arrecadação às entidades sociais que ele escolhe no município dele e parte para a Fundação Rotária. Esse valor de Fundação Rotária, depois os clubes desenvolvem novos projetos que voltam para a comunidade deles. Então, Benimbau, esse é o trabalho, essas as informações e o que a gente espera é que a população compareça, a prestigie, porque nós estamos com pequenos gestos, a gente entende? A gente quer ajudar, melhorar, melhorar a nossa comunidade, cada qual fazendo a sua parte. Eu acho que nós conseguimos chegar num volume grande. Então, a nossa preocupação sempre é em servir, em ajudar. E, para isso, nós buscamos as ideias, fazemos esse trabalho, esses projetos, e contamos com o apoio da população. Então, o nosso intuito, novamente quero te agradecer, quero dizer para você que foi muito bacana a sua receptividade e nós sabemos aí do alcance da sua rádio, do seu trabalho, e ficamos muito satisfeitos com esse espaço que você está nos dando para divulgar esse projeto nosso, que se realiza agora do dia 13 ao dia 17 aqui em Vaipurá. Agora, Júlio, essa gama de plantas que estarão sendo ofertadas, fala um pouco delas para a gente, até porque o evento não é só para a Vaipurá, mas também para a região, né? Na verdade, é o seguinte, os parceiros que o Rotary tem, esse não é um parceiro do Rotary Clube Vaipurá Integração, esse é um parceiro de Rotary, a nível de Estado, a nível de outros Estados. Então, o nosso distrito, o distrito 4640, que abrange o distrito de Vaipurá, já tem essa parceria, esse pessoal, eles já fazem aí trabalhos em Foz do Iguaçu, em Cascavel, na região toda. O último evento na nossa região foi aqui no Rotary Clube de Manoel Ribas, fizeram em Pitanga também. Nós temos conhecimento, por exemplo, na cidade de Cascavel, esses parceiros já fizeram 10 ou 12, se não me falem, exposições nesse nível. Então, eles têm toda uma estrutura, né? Nós temos aí, por exemplo, mais ou menos 400 espécies de árvores frutíferas. Espécies novas, que ainda nós temos aqui, que nós sabemos, que foi informado para a gente, que aqui na nossa região não se encontra com facilidade. Então, assim, é um pessoal que já tem um conhecimento amplo, eles são parceiros de Rotary, né? Não é o clube, como eu te disse, de Vaiporã e Integração que escolhe, mas é o Rotary a nível de distrito que escolhe. Eles também, de certa forma, eles têm também um trabalho de diminuição de custos, né? Eles não vêm aqui, obviamente, eles não vão vir aqui para doar, para fazer caridade, mas eles vêm com um custo reduzido, com valores acessíveis, para tirar efetivamente os custos e muito pouco de resultado, porque eles também participam desse trabalho, né? Eles também ofertam aí também o tempo deles, a disponibilidade deles. É claro que não, igual ao Rotary, né? Então, por isso que o Rotary indica e tem esse parceiro, né? A gente busca, quando faz parceria, sempre os melhores. Então, a gente tem qualidade, variedade e, além de tudo isso, no evento, eles não vão estar só expondo e vendendo. Nós vamos ter esclarecimento, vão vir pessoas que conhecem, que são do ramo e que vão a todos ali que estão visitando ou adquirindo alguma coisa na feira, vai ter esclarecimento de como cultivar da maneira correta, né? Eles vão ter uma assessoriazinha ali e amanhã ou depois vai ter o contato, podendo contar com eles, hoje é fácil o contato, por meio de mídia social e tudo, para qualquer orientação que for necessária. Isso eles também ofertam. E a gente até falou, o Júlio falou um pouco sobre o trabalho que o Rotary realiza em todo o mundo, mas diferente também aqui no Paraná. E a comunidade também já se acostumou com isso. Sempre quando observa uma ação do Rotary, sabe que é uma boa ação, que é para beneficiar, que é para ajudar, que é para colaborar, que é uma ação beneficente. Enfim, é algo que se volta para a sociedade, né, Júlio? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós estamos aqui com nossos clubes, nossos companheiros, nós estamos hoje em 16 companheiros, cada qual tem as suas atividades diárias, né? E todos eles se desenvolvem e correm, deixam de fazer as suas coisas e se empenham com seus carros, com o seu tempo, né, efetivando o gasto, mas tudo em busca disso, né? É um prazer para nós, para os rotarianos, isso a gente sempre discute, poder servir, né? Então a gente está ali, não, que eles vão lá para se reunir, para jantar. Não, não é só isso. O Rotary é um clube de companheiros, né, que tem por intenção servir e dentro desse trabalho a gente disponibiliza de tempo, às vezes até de dinheiro, de combustível de veículos que nós corremos e tudo com essa intenção, né? Fazemos porque achamos que é necessário fazer e porque gostamos, né? Mas a maior satisfação nossa é ver o prestígio do evento e poder efetivamente cumprir aquilo que a gente se compromete, que é fazer a doação e que é efetivamente ajudar. Nós já fizemos isso, a gente, várias vezes, a gente vê como é gratificante você poder contribuir e ajudar, né? Vários projetos nós poderíamos falar aqui e não há necessidade, porque como você mesmo disse, já é conhecido. Então é isso, Grimbau, quero efetivamente agradecer a sua colocação, sabe? Enaltecendo o nome do Rotary, da forma aí que você colocou e mais uma vez dizer que eu conto, que o clube nosso aqui conta com a presença de todos para prestigiar o nosso evento. Júlio, a gente vai falar com o Celestino antes, aqui eu deixo à disposição, se você tiver mais alguma observação, pode ficar à vontade. Eu só quero, de novo, agradecer ao espaço que vocês nos cedem, tá? Pedir que prestigiem o nosso evento, que venham, que visitem, que conheçam e que busquem informações sobre o Rotary. O nosso clube aqui em Vaipurã, nós temos as nossas reuniões todas as quintas-feiras, a partir das oito horas, na Casa da Amizade aqui de Vaipurã. Aquele que quiser ir lá para conhecer o trabalho do Rotary, para aprender um pouco sobre o Rotary, nós estamos de portas abertas e serão muito bem-vindos a visitar as nossas reuniões e, quem sabe, um dia participar do nosso clube e contribuir com esse trabalho nosso. Tá ok? Grande abraço, muito obrigado. Agora eu quero passar aqui para o Celestino, para o nosso companheiro também, passar alguns detalhes de Rotary e do nosso evento. Ok? Obrigado, Júlio. Grande abraço. Aí falamos com o Júlio César, então, Júlio César da Costa, que é o presidente do Rotary Clube Integração, lá do município de Vaipurã. O Celestino já está nos ouvindo, Celestino e Joana? Sim, Belival, estamos aqui. Celestino, é uma honra falar contigo também. Falamos aí com o Júlio, esclareceu para a gente alguns fatos. E ele falou aqui do evento, exatamente qual que é a data e que horários essa exposição vai ocorrer, Celestino? Bom dia, Belival, bom dia, ouvintes da Nova Era. Em primeiro lugar, Belival, parabéns pelo seu trabalho, da divulgação, de levar a notícia a muitas pessoas, não só da região, mas do estado do Paraná. Parabéns pelo trabalho no seu blog, é sempre muito bom ouvir o seu programa e ver as notícias através do blog. Muito bem, Belival, respondendo a tua pergunta, o evento vai ser do dia 13 ao dia 17, agora do mês de fevereiro. vai ser quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, de quarta a sexta, vai ser das 14 às 22 horas. E no sábado e domingo, dia todo, domingo até a tarde também. Então, nós estamos convidando, Belival, e através do seu programa, as pessoas da região, venham conhecer, realmente é um trabalho de qualidade, são produtos de qualidade, e é muito importante, e como o companheiro Júlio bem disse, é sempre procurando ajudar as nossas instituições, não só de Ivaiporã, mas aqui da região. E é uma exposição também rara aqui na nossa região, e acaba sendo uma oportunidade única para quem reside aqui no Vale do Ivaí, não é, Celestino? É verdade, Belival, são novidades, né? Teremos aqui mudas que não são conhecidas aqui na região, que não têm a disponibilidade aqui na região, então é um trabalho muito bom, e o Rotary sempre procurando ajudar as instituições e preservar o meio ambiente. Então, as pessoas que puderem vir, com certeza agregarão conhecimento, né? Agregarão condições de levar um produto diferente para a sua propriedade, e vai ser, com certeza, vai ser muito bom. Belival, pelo que eu conheço da exposição de Manorribas, Pitanga, Guarapuava, é muito bom mesmo, é um trabalho excelente, por isso que nós fazemos questão de convidar todos, né, que puderem estar aqui nesse período, que venham, que com certeza vai ser, assim, muito bom em todos os aspectos. E a gente observa, Celestino, Celestino já foi presidente do Rotary, hoje é governador assistente, mas troca presidente, entra um companheiro, sai companheiro, mas aquela metodologia, ideologia, é sempre a mesma, né? Sempre a mesma. Desde que foi fundada em Chicago pelo Paul Harris, a intenção é essa, né? A reunir, congregar profissionais de todas as áreas, né? Profissionais líderes nas suas áreas, congregar para fazer o bem para a comunidade. O Paul Harris, ele era um advogado, e ele reuniu amigos para poder fazer alguma coisa, que ficava o dia todo no serviço, então eles reuniam uma vez por semana, procurando, assim, projetos para beneficiar a sociedade. E o Rotary vem trabalhando. O Rotary é a única organização não governamental com assento na ONU, então ele é reconhecido mundialmente, né? E é muito bom, e sempre se procurando, os companheiros procurando, empenhados em trabalhar, buscando melhorar a qualidade de vida de bairros, pessoas necessitadas, e instituições. Normalmente nós trabalhamos com as instituições. Celestino, agradecer a participação de vocês aqui, e lá, próximo da data também, ali próximo dia 13, se quiser fazer mais alguma participação, lembrar mais uma vez a região, a gente deixa aqui os microfones à disposição de vocês, e à disposição também para mais alguma observação. Muito obrigado, Berimbau. Berimbau, eu peço a Deus que te dê saúde, paz, alegria, para você continuar o seu brilhante trabalho. Deus te abençoe, e a todos os ouvintes da Nova Eva, mais uma vez, venham conhecer, venham ver a Expo Flores de Vaipurã, promovida pelo Rotary, e que todos tenham um bom dia, e que sejam abençoados por Deus aí também, e a Nova Era, só temos que agradecer. Forte abraço a todos, e muito obrigado.